Aqui, ó, ok? Agora, pessoal, eu venho com esse torno aqui, com esse entalhezinho também, bem firme, tá, pessoal? Agora eu já tenho aqui o açoite, aqui o nosso nó de porco, ok? E essa peça, pessoal, vai estar encaixando aqui, ó, aqui. Aqui, pessoal, já está armado aí a nossa armadilha. Agora, pessoal, você vem aqui com esse laço e coloca aqui, ó, onde vai estar desarmando aqui a nossa armadilha. Aqui, agora você vem aqui, abre o laço e coloca aqui sobre a nossa linha, onde o animal vai estar aqui dando o seu tropeço, ok? Onde ele vai estar passando, esbarrando e vai estar desarmando aqui a armadilha. Lembrando que se for para a paca, cutia, javali, é importante você estar usando cabo de aço. Agora, pessoal, o animal vai estar vindo por aqui, ou tanto faz de lá, e vai estar tropeçando aqui, pessoal. E eu vou estar mostrando como é que vai estar sendo feito o desarme, olha só. Aqui, ó, facilmente você já teria aqui um alimento para sobreviver, ok? Obrigado.